E nós fomos também ouvir os moradores que vivem ali perto da Praça de Esportes do setor dos funcionários em Goiânia. Ela está abandonada e moradores pedem uma reforma. Vamos ver? Uma estrutura que já foi referência para a região de Campinas, hoje é encontrada em estado de descaso e abandono. Precisa de arrumar, porque era arrumadinho, tinha a ginástica ali, tinha a polícia aqui, que era arrumadinho, tinha natação. Olha as calçadas, não tem nem jeito de fazer caminhada, não tem jeito de fazer caminhada aqui, mas era arrumadinho. A Praça de Esportes no setor dos funcionários já chegou a atender mais de 800 alunos. Mas a comunidade que utiliza hoje a estrutura para a prática de atividades físicas tem mostrado a insatisfação com a situação. Antigamente, essa praça aqui era cheia de movimento, tinha até campo de futebol, tinha time aqui, sábado aqui, era lotado. Aí depois ficou esse matagal aqui, o pessoal do poder aí no olho do nosso setor, se reformasse isso aqui, era muito bom para nós aqui, que nós moramos aqui. E uma que nós não vamos sair daqui mesmo. Então nós precisávamos desse benefício, mas o poder público abandonou nós. Então está essa situação aí. Aqui mesmo, nessa coberta aqui, era cheia de gente da rua. Já não vão abandonar essas pessoas. Pelo contrário, tem que acolher eles. Mas o órgão público não faz nada. O que nós vamos fazer? Entra prefeito, sai prefeito, tudo é a mesma coisa. O local, que antes atendia a população com qualidade em aulas de ginástica, hidroginástica, natação e muitas outras atividades, hoje padece por falta de estrutura. A última reforma feita aqui, por exemplo, foi há mais de 10 anos. Isso aqui incentivava as crianças a praticarem esportes, dava uma qualidade de vida para as pessoas da terceira idade. Isso é fundamental para a nossa boa saúde e tirar as crianças das ruas para praticar esportes e ter um incentivo. Há mais de sete anos, a Neide utiliza a praça de esportes. Ela escolheu o local porque admira a qualidade das aulas dos professores, mas fica indignada com a realidade que o local se encontra. Hoje está abandonado, infelizmente, sabe? Abandonado, abandonado mesmo, sabe? Aqui é um espaço muito bom, muito grande, ótimos professores, sabe? Mas infelizmente tem uma estrutura que no período de chuva mesmo não tem jeito da gente usar ali, sabe? Para fazer a ginástica localizada, infelizmente. E tem uma turma de criança pequena que é a coisinha mais linda, sabe? As meninas fazerem ginástica, mas no período de chuva, sabe? Não tem como. O que poderia ser um incentivo para futuros atletas é hoje, na verdade, um espaço deteriorado. O que nós estamos exigindo hoje do governo estadual, hoje como chefe do executivo Ronaldo Caiado, que ele tenha uma sensibilidade para a nossa região. Campinas hoje tem essa necessidade, essas obras que de grande importância para a comunidade, elas estão abandonadas. Isso é de infraestrutura. Então nós necessitamos dessa reforma que dê estrutura para que aproveite o profissionalismo de cada um que tem aqui, que são excelentes profissionais, só que estão com as mãos atadas, não dão conta de desempenhar o seu papel no seu todo e fica dificultando, às vezes, até a sessão dos próprios frequentadores.